Depois de dois dias sem guerra, estou eu aqui novamente, sim galera, estou pra mais um vídeo de guerra E eu quero falar pra vocês que tem modos novos, e bom, tem meu modo novo e quem fez isso aqui foi o Panda Então, bom, eu quero falar pra vocês que cada modo tem a sua habilidade, do Inetro 2 de força a mais Se o modo dele é o mais forte, porque ele ficou enchendo o saco pro modo dele ser o mais forte Blá, 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 que ele já ganhou mais guerra, etc, o modo dele tá mais forte E eu não sei se meu modo é tão bom, então eu quero fazer, porque tem aqui o Supremo Crazy Eu já tenho esse modo, mas eu não tenho esse E pra fazer esse modo aqui, eu vou precisar do meu, ah, e do Rinnegan Pô, vai ser bem easy fazer esse Rinnegan, pra mandar bem real, galera Deixa eu ver aqui o Rinnegan normal, precisa do do Madara Pô, vai ser bem, bem de boa, galera, porque eu já tenho o Sharingan nível 3 Então pra fazer o do Madara, não vai ser difícil, é, não vai ser difícil Eu tenho esse Sharingan nível 3, porém eu não tenho o Maguico do Madara Pra fazer o do Madara, como aí, deixa eu ver o que eu preciso mesmo, que eu já esqueci Preciso desse Mega Chakra e desse Ódio Ah, esse Ódio é craftado, galera Pra fazer esse Ódio aqui, eu vou precisar de um desse Tá, GG Bom, deve ter aqui na minha Shulker laranja Vamos pegar aqui minha Shulker laranja, vamos ver, GG Ih, é, tem, tem certinho Bom, espero que eu consiga fazer, calma, aí Preciso só de um, agora guarda isso E pra fazer o do Madara, o que tá faltando aqui? Ah, Mega Chakra, galera Vamos pegar então aqui Mega Chakra Mega Chakra, GG Boa, estão todos fazendo os progressos aqui, galera Mega Chakra Agora, pra não puxar no Rinnegan, vamos ver aqui Rinnegan Ai, eu escrevi errado Calma Rinnegan, vamos ver pra fazer o Rinnegan O Verme, esse daqui, né Vermelhinho não Ah, Jotsutsuki e o Senju Cara, eu vou ter que ir atrás do Senju Mas Jotsutsuki eu já tenho Calma aí Tá por aqui o Jotsutsuki? Ah, vou ter que fazer Eu vou ter que derrotar alguns Senjus e vou ter que fazer Então calma aí que eu vou derrotar alguns Senjus por aqui Antes eu vou ver se meu parceiro veneno gamer tem, né Oxe, ele tem meu modo? Ah, não Eu confundi esse daqui com o meu, tá ligado? Mas é bom Vamos ver o veneno gamer aqui Nada Nada Pô, veneno gamer Ah, tem minério Eu vou roubar isso Ah, ele tem, GG Foi mal veneno Mas, bom, eu roubei de você, tá O quê? Ah, deixaram aqui Eu achei que ia ter mais alguma coisa Mas Peguei ali o do veneno Foi mal veneno gamer Eu acho que ali é seu, né Bom, tenho certeza que é seu Mas vamos aqui Eu preciso disso daqui Madara O que que tá faltando? Ah, não É o Rinnegan, né Rinnegan Tá faltando Ah, hiper chakra Tá, peguei aqui Mas eu já tenho aqui o do madara Ué Ah, é o eterno do madara, mano Meu Deus do céu Madara Ah, galera Consegui fazer aqui Mas o meu modo até acabou Meu Deus Agora eu preciso fazer o Rinnegan Vamos ver Rinnegan Tá, fiz aqui o Rinnegan Tá, e eu tenho que pegar o meu modo? Eu acho que é, né Pega aqui o meu modo Vamos lá Crazy Vamos escrever crazy Meu Deus Tô com tanta pressa Que eu tô escrevendo tudo errado Tá faltando ultra chakra Pega ultra chakra Será que eu tenho ultra chakra? Ou eu não tenho? Uh, tem um pouquinho ultra chakra, galera Tá na sorte Fiz aqui outra chakra GG Agora eu vou precisar desse meu modo aqui, né Vamos ver Vamos ver Crazy Supremo Nice Estou de Crazy Supremo, galera Só que eu acho que eu não vou usar esse meu modo agora, né Eu vou guardar ele pra final Porque ele é o modo mais forte que eu tenho Crazy Supremo Nossa, força 15, galera E o do Rinnegan Força 17, mano Que nojo, véi Bom, eu vou tentar evoluir o meu modo Pra tentar fazer esse daqui de novo E eu falto só dois de Otsutsuki Cara, eu tenho esses vidrinhos, não tenho? Tá, eu tenho esses vidrinhos Eu venho aqui e pego esse daqui de Otsutsuki Agora eu pego e desço e faço os vidros Vamos ver Desce, 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 desce Cadê vidro? O que tá faltando? Uh, chakra Tá, o chakra é normal, né Não, mega chakra, cara Eu preciso do normal Olha o que eu mais tenho, galera Pronto Agora eu pego aqui Faço esse Otsutsuki O que tá faltando pro meu? Ué, ah, tá Vou ter que você ver Ih, crazy Uh, GG, galera Pronto, eu tô com o meu modo aqui Tô com o meu modo bem apelão Nice Tá, eu vou ter que guardar tudo isso, galera Nossa, mas é muita coisa que eu tenho aqui, véi Não vai dar espaço Eu vou ter que guardar aqui também, mano Tá, guarda isso daqui E GG Eu vou guardar minha espada de piragem também, mano Pra mandar bem a real Pronto Agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir 30 luck blocks apenas E vou ir pro PVP, tá ligado? Meu modo voa Ih, meu modo não voa, mano Eu jurava que meu modo ia voar E aí, panda Tá fazendo muito balanceado, hein, mano Caraca, panda Nem pra fazer meu modo voar, cara Beleza Opa, não quero bater em você, Otsutsuki Nice Peguei armadura e espada Nossa, julgamento, galera Eu queria só uma de repulsão, tá ligado? Tá, eu vou ter que limpar meu invi Bom, como tem como craftar cap É bem mais easy, tá ligado? Ah, eu acho que o Inê já vai tá com o modo supremo dele, mano Eu tenho certeza que ele vai tá com o modo supremo dele, mano Certeza absoluta, tá ligado? Mas, né Vamos lá Hoje eu quero ir pra treta só pra testar Eu tenho o meu modo supremo também Qualquer coisa eu faço depois do meu modo supremo Cara, eu posso, na moral mesmo Usar depois fazer até o modo do Inê, mano Acho que eu já vou começar a preparar o modo do Inê Porque se não ficar balanceado, mano O modo do Inê é o mais forte, cara Infelizmente, tá ligado? Pô, eu que dei a ideia de fazer esse Guerra Eu que dei a ideia de fazer Adam E a minha ideia sempre foi fazer o negócio balanceado Mas já que eu não tô fazendo o negócio balanceado Infelizmente eu vou ter que começar a fazer os modos do Inê, tá ligado? E eu já tenho até algumas coisas pra fazer alguns modos do Inê Então, eu posso preparar, tá ligado? Tipo, o modo dele assim pra final também Eu queria só uma espada com repulsão, cara Será que eu não vou ter uma espada com... Ah, eu joguei minha Slug aqui fora Calma Tá, peguei Ender Peel e peguei Massa Tem gente aqui, quem é? Drank de novo A Tauan, mano Sem moda, deixa eu ver Ah, tava com o Rinnegan, mano Ô, Rinnegan é útil Tá, pega o Rinnegan Tá, Rinnegan é útil Preciso de craft Oxe Já tirou um trabalho meu de ficar craftando Oxe, veneno com cap na mão? Dá as cap aí Não, 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 dá aí Dá aí Dá aí, dá aí, dá aí, dá aí, dá aí Vixe Meteu... Vixe Ele escondeu Ah, tá Pedi só um GG Só um Tá, mano O Rinnegan já tava papando todas as skills, tá ligado? Se pá tava ficando... Vou ficar sem nada Esse chakra aqui é horrível, hein, rapaziada Esse bagulho de chakra aqui é horrível, mano Não consigo enxergar nada Galera, tô tentando chamar todo mundo pra PVP, tá ligado? Só que ninguém tá aceitando, não E o Lost não sabe nem o que que é, né, mano? Então vamos ignorar o Lost, né, mano? Meu Mine tá sem som Rapaziada, esse daqui que eu tô fazendo é muito arriscado Mas, beleza Pronto Parei no meio do guerra e mudei meu Mine Ah, galera, ninguém tá aceitando PVP comigo, velho Ah, paia, mano Tô aqui no guerra só pra tirar um PVPzinho, tá ligado? Ninguém quer vir Tá, o Mine aceitou e eu tô indo pra lá, rapaziada Só que ele deve estar de Supremo Só que eu quero lutar, tá ligado? Ninguém, ninguém quis ir de PVP comigo, velho Pô, eu só quero lutar, cara Ah, ele vai com o mesmo modo que eu Que da hora Ah, não, não é o mesmo modo, não Pronto Mano eu já Beleza Tá, modo forte Nossa, já quebrou minha armadura Ele tá com 70 de vida 40 Jogou Speed 60 Tá GG Modo é forte Nossa, modo forte Cadê ele? Nossa, onde ele foi? Ele sumiu Ah, tá aqui em cima Beleza Tá Nossa, briga tá insana Ele deve ter mudado de moda Ai Ele mudou de moda, se pá Ou ele come o cap Não sei Tá Come Ambos correndo Nossa PP tá insano, galera PP tá insano PP tá muito insano, rapaziada Que da hora, Karen Ô PP tá insano Aqui que é Aqui é elite, né galera É elite Mano, se eu tivesse Tenho ia prender muito ele Caraca, mano Come aqui a maçã Beleza Ai Ele pegou a repulsão Aqui que é complicado, hein galera Bom, não sei a vida dele 30 Uh, GG Caraca, GG, mano GG GG Ele tá aqui, deixa eu pegar Caraca, que GG, mano Nossa, que GG, mano O Renegas Supremo do Shisui Ah, ele foi de Shisui Ele Ele Deixou eu ficar com esse Com esse modo, mano Caraca, mano Que da hora, velho Tira o PVP, galera Tá, ele vai vir aqui Pro segundo round, tá ligado Acho que eu posso tirar aqui Pra guardar o do Shisui Aí, galera Round 2 Bora pra dança Vai Vamos Comer o cap Tá, cap eu não tenho Ai Uh, espada de fogo Aí deu ruim, galera Eu não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Nossa, cadê? Eu não tô enxergando Aí, parou meu fogo GG Esperar ele A cor ele sai assim Eu posso fazer isso, né, galera Vocês reclamam que eu não faço nunca isso Eu não tô enxergando Eu tô com fogo Ai Eu não enxergo Achei Ele tá aqui Beleza Ah, eu não vou enxergar nada, galera Eu vou perder esse PVP É, eu não enxergo GG Nossa Fogo é horrível, galera Fogo eu não enxergo nada Nossa, mano Tá, agora é triste, galera Perdi aquele modinho Quem sabe que eu tenho Eu não tenho o Supremo Vou falar Dá um modo aí Eu pedi meu modo de volta Vou pegar meu modo de volta, rapaziada Take me diga o modo, mano Caraca, velho Não, eu gostei de tirar o PVP Pelo menos virei Tipo, ele aceitou tirar o PVP comigo Todos os outros pessoas Tipo Não quis tirar o PVP comigo Ele acha que eu peguei a espada dele Mas eu não peguei a espada dele Até porque, tipo As únicas que tá no baú É as minhas espadas, tá ligado? Eu não peguei a espada dele Olha, é só minhas únicas espadas Mano, eu vou colocar isso aqui no chão E ele pode me roubar, galera Essa é a que eu tenho mais parecida, velho Tá, eu peguei aqui a espada Papum Calma Ah, eu entreguei essa espada aí Que não vai fazer problema pra mim, não Se bem que essa daí tem fogo, né, velho É, o fogo é um problema, né Eu poderia ter realmente devolvido a espada dele Ele tá me roubando não, né Acho que não Beleza, eu queria me roubar Ah, ele quebrou pra mim Calma Afiação e empilhagem Afiação e empilhagem e repulsão É, foi o que eu falei, galera Bom, eu dei uma parecida Eu acho que eu dei até uma melhor pra ele, mano Eu não sei se eu peguei a espada dele Na real, eu acho que Na hora eu não devo ter visto, tá ligado? Tipo, na hora eu dei emoção, assim Eu não vi Não sei Eu peguei a espada dele Eu não peguei, mano Sei lá Eu tô muito lerdo Só isso Eu tô muito lerdo Eu tô muito lerdo Eu tô muito Eu tô muito lerdo